E se é DJ Lanzinho, o caralho só lança braba Menemarques Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu faço mal A dança do viadinho A dança do viadinho Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu faço mal Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu faço mal Quer mais a produção? Se prepara que vem explosão Os pit vão pegar, se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar, bora pit pegar, pega, pega Os pit bull já tão mil graus, sem coleir e dando sal Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar, bora pit pegar, pega, pega Os pit bull já tão mil graus, sem coleir e dando sal Os pit bull já tão mil graus, sem coleir e dando sal Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tu é valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu coto Respeita a minha história, tá marcada no meu coto Na movimentação, não vem até o coto Você é só pra sua chavosa, faz a jogatinha Botando a boquinha pra esfriar Você é só pra sua chavosa, faz a jogatinha Botando a boquinha pra esfriar Faz a jogatinha, botando a boquinha 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 pra esfriar Se a fuma da spike vem pro bar e me procura Bota aqui no gol do docinga como De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Ela tem esse fabinho porque ele é sempre escura Ela quer só os maloca porque nós é sempre escura Bota aqui no mandela eu como De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de croque na cintura De boné pra trás, de croque na cintura Ela vem roçando na cintura Então tá lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Boticabana De carros do que você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançado de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com o rabo da balança Se tu sacareta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com o rabo da balança Se tu sacareta, vem aqui pra fora o lança Esse ódio deixa eu fã, caralho, só lança a caba Eu e isso aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu e isso aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu e isso aí Barulhando todo o estado do Pará Ele mesmo, o tio brabo Me chama no Boticão Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu e isso aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Mas tu não vai conseguir Eu e isso aí Tô nessa garrafa de gin DJ irmãozinho que tá jogando Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu e isso aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Maravilha do todo estado, meu caralho, é ele mesmo, outro bravo Come on, come on I got home, and did you really miss me? I can't I got home, I got home, and did you really miss me? I can't I got home, I got home, and did you really miss me? I can't You can't I got home, and did you like us E inscreva-se no canal e deixe seu like A resenha tá formada, o bagulho já tá doido e a resenha tá formada Prepara minha mesa que é derrame de gelada Pra onde que alguém para? Quem é essa pessoa? No vídeo que chegou no celular E essa mulher pedida com a minha roupa Seu outro corpo, vai pra onde? Cê tá onde? Desde onde? Que eu te mando mensagem e você não me responde Vou ver agora o que aconteceu Depois de uma gravada não sou mais eu Eu subi na mesa, eu xinguei todo mundo Eu enchi a cara e bê, bê, bê Obedeceu, saiba, bebê Obedeceu, saiba, bebê A diva tá cobrando e eu até luxando E eu não sei o que fazer, nem o que fazer Obedeceu, saiba, bebê Obedeceu, saiba, bebê Engenando eletrizante na produção, explodiu o pai Quem é essa pessoa? No vídeo que chegou no celular E essa mulher pedida com a minha roupa Cê era louco! Vê o botão forte que me arrastou Tą bote Cigo na a gigante Acho que ela mexeu com você E vê se lhe lhe espera Mas eu de pula a pula e seta Até acabar o fogo Fica com força A torcida do meu e Where Brasil! Vem bate o que caba Quica o sim do meu naro Mas eu de pula a pula e seta até acabar o fogo Quica com força o sim do meu naro Quica com força o sim do meu naro Quica quica o sim do meu naro Marcos Cahuí The Best DJ and Productions Os funcionões tão forte, garrafão tão tão bom E quando eu digarte a sucrala, pessoal do meu Mas eu de pula a pula e seta até acabar o fogo udem do um pe acetone peito do o DJ Ronaldinho DJ Ronaldinho DJ Ronaldinho DJ Ronaldinho DJ Ronaldinho É o Marcelo no Deus 80 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 É o Marcelo no Deus 80